MÚSICA Ora boas pessoal mais uma corrida que me veem ali no título Epic Double Rest Wall Ride Pessoal como diz ali Osiris Easy T20 Hard Osiris claro continuar aposto de 1000 como costume Apostado pronto para jogar Vamos jogar contra um BR pessoal o Allan Pessoal veio o Allan Ainda convidei ali uma carrada de gente e estive lá à espera de uma carrada de gente Ninguém quis ir não há crise Vou só com o Allan um BRzinho pessoal Vamos lá dar início aqui a esta corrida Vamos lá São gigantes pessoal, são gatos Ai menino Desaparece? Do pé do meu? Se é assim? O que será? O que será? Não sei Olha temos uma pessoa a assistir Oh yeah Bora lá Tanto eu como o Allan Bati desenhos pessoal Aqui Ai pois ia tinha que ser o coitadinho que fica aqui todo bugado Né? Tinha que ser Estava a ir tão bem Tchê É uma coisa impressionante Ai 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 Bora lá Ai porraquinha dos senhores ai Ai porraquinha dos senhores ai Realmente sou eu que estou a conduzir que não é uma bela porca É mesmo São quantas voltas? Três voltinhas É bem É bem Houve alguém que saiu Eu não gosto de estar a assistir Não 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 Nunca digo que estou a conduzir que não é uma porca Fãs Não há condições Não há condições Let's go Eu sou bêbado a conduzir Se calhar um bêbado a conduzir melhor Não sei Não 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 Outra vez? Ai, ele sério? Não, não, não. Foi a oportunidade de ficar em primeira. Vai, 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 vai. Boa. Não, 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 não. Por que tu fizeste isto, carrinho? Por que tu fizeste isto? Tu não faz isto comigo? Vai para o pózinho, vai, 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 vai para o pózinho. Não, sério. Você também é a primeira. Ai, ele vai me dar uma volta de avançar. Não acredito. Ai, está só... Não. Ele já me passou. Já está na terceira volta e estou na segunda. Porque está bugado para mim. Vai, 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 vai. Isso. Agora aqui encaixou. Boa. Ai, não acredito pessoal. Tive grande azar. Grande, grande azar. Fiquei preso. Fiquei preso uma volta ali. Isto ainda me cego. E nada me cego. Agora vou receber um MC, né? Claro. Isso aqui vai dar tempo de eu chegar à rampa. Vai, 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 vai. Não. Olha o vinho. O Alan é fixo, o Alan é fixo. Eu lembrei-me uma vez e tive a oportunidade de passar o salto. Desperdi-se a oportunidade, a melhor oportunidade, tchepa. Mas é que como eu vos digo, pessoal, hoje estou conduzido como um bêbado. Se calhar ainda piora um bocadinho, se calhar o bêbado ainda conduzia melhor que eu. Olha para a estrada nós, para a cabra. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É! Niiice! Agora vai, vai, vai. Agora já pode acabar. Olha, olha o Alan, está a fazer pião. É bem fácil o All Right, pessoal, mas corretou-me mal na segunda volta. Vamos ver agora o esqueleto. Preciso, simples. Mas vamos, pessoal. Fiquei em segundo lugar, mas foi um segundo lugar bonito. Com o Alan a esperar por a gente e um All Right. Estes, tão épico. Pessoal, demoração likezinho. Não se esqueçam, pessoal. Likezinho. Comentário. Dicionais favoritos e claro. Se gostarem muito, compartilhem o nosso vídeo, pessoal. É tudo e fui! Fui!